Olá, boa noite, bem-vindos. Vamos entrando, estamos começando dois minutinhos mais cedo, vamos começar mais um ITK Comenta, tem que tomar cuidado para não trocar os nomes, porque é Comenta, Conecta. Hoje é dia de ITK Comenta. A Carla e o Bruno já devem entrar. Para quem ainda não viu da semana passada, está vindo hoje pela primeira vez, o ITK Comenta é um quadro novo que a gente lançou toda quarta-feira, comigo, com a Carla e com o Bruno, sempre às 19 horas, onde a gente não coloca um tema específico. A gente abre caixinha de perguntas nas nossas páginas, na página do ITK, e vocês mandam um comentário, uma percepção, uma dúvida, e a gente comenta isso com... Então, ó, o Bruno já apareceu aqui, esperar só a Carla agora. Deixa eu ver se a Carla... Boa noite. Vou ajeitar a coisa aqui. Eu estou aqui. Chegou, chegou. Boa noite. Chegou o assunto. Chegou o assunto, estava... Olha, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Então, está tudo bem falar. Não é assim que fala quando chega alguém que estava falando? Chegou o assunto. Chegou o assunto. Boa noite. Boa noite, que alegria. Já estamos tantos aqui. Tudo bem? Muito bom. O Rafa já explicou um pouco, o Bruno já explicou um pouco. Como que está isso? O povo já está craque, já sabe tudo de ter que a comenta. O meu agora aqui deu um pau, eu só estou vendo alguns comentários, mas enfim. Então, só o que ficou faltando falar para vocês. Hoje eu acabo a voltar com as perguntas, não sei se a Carla ou se é o Bruno, que vocês já mandaram na caixinha. A gente deixa os comentários ligados para vocês poderem interagir com a gente durante a live. Essa é a ideia. E ela fica salva. Na live vai ficar salva. Se alguém perguntar durante a live aqui, vocês vão ajudando a gente a responder. Hoje, especialmente, ela vai ser um pouquinho mais curta. Cinco minutinhos mais curtas. Porque o Bruno vai dar uma palestra online para uma empresa e que começa às 19h30. Então, por isso, ele vai precisar ter cinco minutinhos só para trocar a telinha. E a gente vai encerrar, então, cinco minutinhos antes para dar essa força para ele. Tá bom? Obrigado pelo ajuste, viu, gente? A gente sempre tenta adequar os horários para não bater, mas hoje não teve jeito. Hoje bateu. Então, obrigado por esse ajuste de cinco minutinhos. Vamos para as perguntas? Vamos lá. Quem começa? Eu vou trazer a primeira pergunta, tá? Choro fácil é indicativo de depressão? Rafa ou eu? Quem vai responder? Pode começar. Posso começar? Não necessariamente. Não necessariamente. Se vocês nos acompanham nas lives, vocês podem ver que eu choro o tempo todo. E não significa que eu estou deprimida, ou que eu sou uma pessoa depressiva, né? O choro é uma manifestação das nossas emoções. Às vezes, tem poetas que falam que é o coração falando. Ele pode ser de alegria e pode ser de tristeza. Você pode, sim, estar mais sensível, estar sensibilizado com tudo que está acontecendo. Então, algo fala ou algo te toca. E é claro que você se expressa através do choro involuntariamente. Mas não necessariamente é sinal de que você está em depressão. A pergunta é, você se sente deprimido? Como você se sente nesse momento? Porque mais sensível, gente, não tem como nós não estarmos. Porque se você me falar que você está bem, está inteiro, na sua melhor versão, assistindo o que o resto do planeta está passando, aí eu diria que a gente teria que trazer para um consultório para conversar um pouquinho. Porque não tem como, né? Nós não temos como ficarmos insensíveis diante de tantos desafios vividos de diversas formas por várias pessoas. Então, todos nós estamos mais sensibilizados. Alguns têm um pouco mais de firmeza e não extravasam ou não fazem isso através das lágrimas, mas outros não. Outros estão mais sensíveis. Mas não significa que é depressão. O que é importante para você que fez essa pergunta é, como você se sente? Você se sente só uma emoção ou você se sente entristecido? Você sente que você não vê luz no fim do túnel? Você não tem esperança? Aí sim, a gente precisaria conversar e olhar isso. Tá bom? Muito bom. E quanto mais você se conhece, mais recursos você tem para fazer isso que a Carla está dizendo. Para observar e identificar qual é o sentimento que está por trás do choro. Quando isso começou? Que tamanho tem isso? Então, quanto mais você se conhece, mais você pode dizer se esse choro fácil que vem aí é um indício de depressão ou não. É simplesmente uma emoção que chegou e eu extravaso de alguma forma. Muito bom. Ok. Eu acho que muita gente comentou aqui, enquanto a Carla falava, a gente não chora só de tristeza, né? A depressão, eu acho que não tem nenhuma ligação o choro com a depressão, com o sintoma de depressão, mas a gente chora é mais uma expressão nossa, né? Tem muitas vezes, casamento, por exemplo, é um momento muito emocionante. Se você for ver, as pessoas choram, nascimento de filho e não necessariamente você está chorando, deprimido porque seu filho está nascendo ou deprimido porque está casando. Às vezes tem gente que pode estar deprimido por estar casando, mas não necessariamente, né? Teoricamente, ele é um momento feliz, alegre que a gente chora, está emocionado, está mais sensível e aí se expressa. Então, eu acho que não. Choro não é um indício de depressão. Importante dizer também, só para a gente fechar esse assunto, que existem quadros de depressão, por exemplo, onde a pessoa não chora. A manifestação não é o choro, pelo contrário, é uma apatia muitas vezes e não tem, por exemplo, expressão de sentimentos. É como se a pessoa estivesse morta. Trancada. Trancada numa caixa. Não há expressão. Então, por isso que não há uma correlação direta entre choro fácil e depressão. Eu acho que é importante a gente falar, não tem a ver com pergunta, mas acho que tem um pouco a ver com o que você falou. Eu atendi uma cliente hoje e ela já entrou, na hora que eu abri a tela da terapia, ela já estava chorando. E aí a gente começou a trabalhar algumas questões e entrar no sentimento em si. E ela já vinha passando por uma situação difícil. Ela é noiva, com o noivo dela, há algumas semanas. E ela é médica, ela está na linha de frente do Covid. E na semana passada o noivo dela sofreu um golpe desses eletrônicos e perdeu uma quantia grande de dinheiro. E o que eu falei para ela nesse momento, no atendimento, foi assim. E eu acho que por isso que cabe falar isso aqui. Todos nós, a Carla falou isso um pouco, mas todos nós a gente está, eu sinto como se a gente estivesse num limite. Está todo mundo cansado da situação, da pandemia, de estar em casa, de ter que usar máscara, de tanta restrição, tanta notícia negativa. Isso vai tendo um peso, tendo uma carga em cima de todos nós muito grande. Para as pessoas que já estão ainda na linha de frente, médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, enfim, que lidam ali, tem que sair de casa e lidar com a situação, com o problema, é mais um peso. Qualquer coisinha vira uma faísca. É como se a gente estivesse já todo encharcado, literalmente, de álcool 70. E aí, de repente, acende um fogo do nosso lado e a gente explode por coisas muito pequenas. Por quê? Porque a gente está saturado da situação. Agora, o que eu acho importante em cada um olhar, e foi a questão que eu trabalhei com ela hoje, do choro, por exemplo, é o sentimento que estava ali. Por quê? Isso levou ela, por exemplo, para uma questão de uma criança ferida. Lá atrás, onde ela se sentiu extremamente rejeitada, porque o irmão não queria brincar com ela, e a gente fez esse trabalho durante a terapia, ela conseguiu chegar nesse momento onde o irmão não queria brincar com ela. Ela se sentiu extremamente rejeitada ali, onde ela tinha quatro anos. E hoje, quando o marido, por conta de tudo que ele vivenciou desse golpe, enfim, afastou um pouco dela e disse alguns nãos para ela ao longo dessa semana, de novo esse sentimento de rejeição, pegou. E aí ela entrou numa tristeza profunda, num choro profundo e acessou essa emoção. Mas isso não quer dizer que ela está em depressão. Ela está triste. A gente falou isso um pouco na última semana e vocês já escutaram a gente falando bastante. Ela tem uma criança ferida que precisa ser trabalhada. Ela tem ali, no centro da cebola, a questão da tristeza, a questão da rejeição que ela vivenciou com quatro anos, que ela trouxe isso hoje para a vida adulta dela. Então, não é por questão da depressão que ela vai trabalhar, né? Ah, estou chorando e estou depressiva. Não. Ela está se sentindo triste, mas não depressiva. E por isso o choro. Então, eu quis trazer esse exemplo porque eu acho que pode ajudar. Muito bom. Carlota, a próxima é sua? Pode ser. Quando faço meditação ou roponopono gravados, eu me sinto excluída da roda. É assim? Se é o significado que você dá para isso, é assim. Agora, a roda não está te excluindo. Até porque a roda nem está lá para te excluir ou não te excluir. Lembra? A gente falou isso na semana passada. O que gera um trauma, o que gera uma criança ferida, por exemplo, não é o fato em si. É o significado que você dá para o fato. Então, se você, quando faz a meditação gravada, o roponopono gravado, você se sente excluída, então, você vai se sentir excluída. Agora, não é a roda que está te excluindo. Você que está dando essa interpretação para o fato. Perfeito. E o que é importante? Aí, existe um sentimento de exclusão. Eu me sinto excluída. A pergunta que a gente quer trazer para você é, é a primeira vez que você se sente excluída? Desde quando isso te acompanha? Porque é bastante provável que essa sensação de exclusão não começou com a roda de meditação, nem no roponopono, por exemplo. É bastante provável que isso já esteja aí e, de alguma forma, esses eventos de hoje, fatos, porque o que disparam as nossas memórias são pessoas, fatos e lugares, este fato, que é a roda de meditação, o de Ho'oponopono, trouxe para você este sentimento de exclusão e essa lembrança. Como o Rafa acabou de falar no exemplo que ele trouxe, pode ser uma criança ferida. Em algum momento da sua vida você já viveu a exclusão, já experimentou isso e isso está vindo à tona agora como mais uma oportunidade gigantesca que você tem de trabalhar. Essa exclusão. Então, se você se sente excluída, mergulha nessa exclusão, se você quiser fazer esse mergulho. E veja onde isso te leva, porque provavelmente vai te levar para um bom lugar de conhecimento do que está acontecendo aí dentro. Ok. Próxima. Próxima. A próxima, quem vai fazer? Você? Eu vou perguntar aí, minha vez. Pergunta, pergunta. Fale um pouco sobre constelar. Ah. Eu quero dizer com você, Carlota. Aliás, o pessoal falou aqui nos comentários, vou ter que falar que você está muito bonita hoje, muito bem arrumada, solar bonito, blusa bonita. Então, você vai poder responder a essa dúvida. Gente, quem tem genro pode comentar. E o que o meu genro deve estar querendo? Me fala para falar isso. Não, é brincadeirinha. Meu genro é sempre muito gentil comigo, muito amoroso e muito gentil. Mas constelação me abre um sorriso, né? Porque eu amo constelar. Eu amo fazer constelação. Eu amo constelar. E quarta-feira é o dia que eu só constelo. Eu não faço nenhum outro tipo de atendimento. Só constelação. Mas o que é constelar? É essa a pergunta. Falar um pouco sobre constelação. Constelar é você ter um olhar mais amplo, um olhar neutro, amplo, para o seu enredo de vida. E aí, não é a sua vida que você conhece do dia... Eu, por exemplo, é do dia 29 de abril de 1967 até o dia de hoje, né? Essa é a minha vida que eu conheço. Mas ela não começou aqui. A minha vida começou lá atrás, mas muito atrás. Quando algum ancestral meu se uniu a algum outro ancestral e começou, então, a geração de vidas na minha família, no meu sistema familiar. Isso veio, inclusive, de outros países. Eu tenho uma origem libanesa, por exemplo. Então, veio de outros países. Muitas histórias foram vividas. Então, o que é a constelação? O que é você constelar? É você sair deste quadradinho que a gente tem, que às vezes a gente se coloca como centro do universo, o meu umbigo e o universo inteiro giram em torno dele, e eu poder olhar que existe toda uma vida antes de eu chegar nesse planeta, né? Existe toda uma conspiração de encontros, de desencontros, de mortes, de vidas, de desafios vivenciados, de desafios vividos, que chegaram a se encontrar, se encontrar, se encontrar, até chegar no momento em que nasce a minha mãe e que nasce o meu pai e no momento em que esses dois se encontram, independente se eles vivem juntos ou não, independente se eu os conheço ou não, e a vida chega até mim. Então, a constelação ou constelar é este olhar ampliado. Então, deixa eu aproveitar e falar uma coisinha aqui sobre isso, que me veio agora. Enquanto eu estava falando, veio esse pensamento. Se essa é a nossa história, a história que está em mim, olha quanta força nós podemos tirar daí. Sabe por quê? Pensa nos nossos antepassados, bem antes de nós. Veio à minha cabeça agora quantas guerras eles passaram e sobreviveram, quantas pestes, quantas pandemias, e olha, eles não tinham nenhum terço do recurso que nós temos hoje, das ferramentas que nós temos hoje. Então, meus queridos, vamos pegar a força que vem dessa turma atrás da gente, para a gente seguir aí com a nossa vida. O meu avô veio muito criança do Líbano, veio de navio, fugindo da fome. Os pais estavam fugindo da fome. Ele perdeu uma irmãzinha naquela viagem que foi jogada ao mar. Agora, imagina quem, se tem algum libanês aqui na live, vai saber o que é para uma família libanesa não enterrar alguém do seu sangue, da sua família. Então, nós temos muita, muita força que veio lá de trás para a gente viver o que nós estamos vivendo hoje. Mudei um pouquinho o assunto, mas eu acho que eu respondi o que é constelar. Muito bom. E o quanto a constelação pode, muitas vezes, ajudar em questões atuais. Quantas coisas, muitas vezes, nas nossas vidas hoje, que esse olhar ampliado que a Carla está dizendo pode contribuir para olhar. que seja mais um olhar, que seja para ampliar. Então, acho que isso ajuda muito no hoje também, no presente. Muito bom. Tem, Bruno, só uma coisa que passou, mas eu estou falando que não conhece nada de constelação. A gente tem uma mentoria das constelações. A próxima agora vai ser em maio. Está no nosso site. Já depois entra. E se o seu coração sentir, se inscreva. É uma mentoria que a gente faz e você vai conhecer e vivenciar, experimentar as constelações. Está bom? Muito bom. A próxima é sua aí, Carlota. A próxima é minha. Como seguir em frente quando se carrega uma culpa? Fala, Bruno. Fica difícil todo mundo pensando. Eu posso responder. Fez aquele barulhinho do grilo, sabe? Todo mundo ficou olhando assim. Então vai você. Posso? Então tá bom. Vamos falar uma coisa antes da culpa. Consciência. O que determina culpa ou não culpa? É a nossa consciência. A gente vem com uma consciência e nessa consciência que a gente formou, adquiriu de alguma forma, ela tem algumas situações que ela coloca que são corretas e outras situações que ela coloca que não são corretas. Então a gente chama de consciência leve e consciência pesada. A consciência é pesada quando a gente tem culpa. A consciência leve é quando a gente não tem culpa. Mas se a gente for olhar por uma visão mais ampla, essa também é uma visão das constelações, das leis sistêmicas. Quando a gente for ter um olhar mais amplo disso, de culpa, a gente pode perceber... Eu vou falar um exemplo. A gente tá com o tempo corrido, mas eu vou falar um exemplo bem rápido que acho que fica mais claro pra vocês. Suponhamos que existe uma criança que toda a família dessa criança, todos os irmãos, os pais, os tios, são batedores de carteira. Eles roubam. Eles moram numa comunidade no Rio e passam o dia na Orla, lá Copacabana, Barra, sei lá onde, batendo carteira, roubando. E o menininho mais novo faz, então, agora 10 anos e o pai batiza ele na profissão da família, que é roubar carteira. Então esse menininho teve todas as aulas com os irmãos e com os pais e desce pra Orla pra fazer o seu primeiro dia de trabalho. Só que esse menininho tem algo dentro dele que fala com ele, não é isso, não tá correto, isso não é meu, não me pertence. Então eu não quero pegar isso que não é meu. Então ele passa o dia na Orla, muitas oportunidades e não consegue roubar uma carteira, nem um celular, nem nada de ninguém. Esse criança volta pra casa. Ele volta com a consciência leve ou com a consciência pesada? Com culpa ou sem culpa? Eu vou responder pra vocês. Ele volta com culpa. Ele volta com a consciência pesada. Por quê? Porque todos os integrantes da família dele, naquele núcleo familiar, o correto é roubar carteira. Quando essa criança não faz parte disso, algo dentro dele fica desconfortável. E ele volta pra casa. Era pra ele voltar com a consciência leve, sem culpa. Mas o contrário, ele volta com culpa. Ele volta com a consciência pesada. Por quê? Porque ele tá colocando em risco uma das leis das constelações, que é a lei do pertencimento. Ele tá colocando em risco o direito de pertencer àquela família. Porque ele não é igual. Então, culpa, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque tem a ver com a consciência de onde você está criado, onde você está plantado, onde você habita. Na religião que você segue, nos conceitos que você segue, nas crenças que você tem. Então, a gente tem que ter um olhar, novamente, muito amplo pra culpa. Ah, se o Bruno quiser complementar, eu vi que ele tá. Ô, Rafael. Eu vou trazer um outro exemplo, que eu acho que faz sentido também. De uma outra cliente minha. Ela cresceu numa família que, teoricamente, pela visão dela, nunca teve nenhum problema. O que eu tô falando aqui problema? Separação, briga, passaram por necessidade, nada disso. Teoricamente, uma família que ela descreve como sendo perfeita. E ela se sente, hoje, ela entrou em contato com o sentimento também de abandono, rejeição. Só que ela se sente culpada por sentir esse sentimento de abandono e rejeição e olhar pra história dessa família dela. Porque ela fala assim, como? Com a minha família perfeita, desse jeito, meus pais nunca me abandonaram, eu nunca passei necessidade, nunca tive nada que eu pudesse falar, eu me senti rejeitada nessa situação com meu pai, eu me senti rejeitada nessa situação com a minha mãe. como hoje eu posso sentir esse sentimento? E ela se sente extremamente culpada por sentir esse sentimento de rejeição, de abandono. Mas ela tem esse sentimento. Então, a culpa, eu acho, como a Carla falou também, vai muito da consciência e do contexto em que você tá fazendo. a pergunta que a pessoa fez foi como seguir com a culpa, né? Pelo que eu entendo, essa pergunta que a pessoa fez, você se sente realmente culpado por uma situação que você fez com alguém, provavelmente, né? Não nesse exemplo que a gente tá dando. Mas, às vezes, você vai ter que seguir com essa culpa. Não vai ter outra solução, porque você não vai ter como voltar atrás e desfazer o que você já fez. Então, às vezes, o que vai caber é você seguir com a consciência pesada e seguir com a culpa. Ela não vai, a minha cliente, por exemplo, não vai poder voltar no tempo e achar um momento ali onde ela fala, não, aqui meu pai me bateu. Então, aqui eu senti abandonada, então agora eu posso me aliviar nessa culpa. Isso não vai acontecer. A história da vida dela é essa. E ela vai seguir com essa culpa, porque ela tem esse sentimento. Ou, ela vai poder trabalhar esse sentimento, identificar essa criança ferida, trabalhar essa criança ferida, como a Bia até colocou nos comentários, que ela se sentia culpada e depois a mentoria da criança ferida, ela não sentiu mais essa culpa. Por quê? Ela trabalhou o sentimento que estava nela e não a culpa em si. E eu vou aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque tem algumas perguntas que dizem respeito a coisas que muitas pessoas sentem e culpa é uma delas. Então, a Carla trouxe um olhar, o Rafa trouxe um outro olhar. O olhar que eu quero trazer é que, na maioria das vezes, a culpa está ligada ao julgamento. Onde nasce a culpa? Eu julgo que eu agi de forma inadequada. Eu deveria ter agido de outro jeito. Eu poderia ter agido de outro jeito. Eu fiz algo que eu julguei errado. Então, a culpa, geralmente, ela nasce nesse julgamento. Como é que eu posso seguir em frente quando se carrega uma culpa? Olho para essa situação. Olho para a culpa. Porque é que eu me senti culpado nessa situação. Eu posso olhar para isso através do olhar das constelações, por exemplo, que me ajuda com a questão de olhar a consciência e compreender um pouco mais. Eu posso olhar a partir da criança ferida, por exemplo, o que aconteceu nesse momento que eu senti tanta culpa. E quando eu posso olhar para isso com verdade, a culpa, aos poucos, se dissolve. Porque existe, e eu vou trazer aqui um pressuposto da programação neurolinguística para ajudar nessa situação. O pressuposto diz assim, que por trás de toda ação existe uma intenção positiva. Então, aquele comportamento que você teve, que hoje você julga como inadequado, como culpa e carrega isso, é o melhor que você podia fazer naquele contexto. E você fez por um bom motivo. A intenção era positiva. Se você procurar sempre, a intenção é positiva. Você vai encontrar uma intenção para isso. Quando você olha dessa forma, você pode olhar para você com um pouco mais de gentileza, menos julgamento, menos exigências, olha para aquilo que aconteceu com verdade e aos poucos você permite que essa culpa se dissolve. porque todos nós aqui já agimos de forma que nós consideramos muitas vezes inadequado. Todos nós. Ah, mas eu podia ter feito diferente, podia ter feito melhor. Todos nós passamos por isso. Quando eu posso olhar para isso com verdade, com respeito e com pouco menos de exigência e julgamento, eu posso acolher com carinho aquilo que está dentro de mim e sigo mais leve. Esse é o objetivo. falamos demais e já estamos no nosso tempo, né gente? Semana que vem a gente faz uma esticadinha até a hora da Meditação Kids. A gente espera ter ajudado vocês com esse conteúdo que possa ter contribuído de alguma forma. Semana que vem a gente se encontra também. Obrigado pelas perguntas e desculpa a gente ter que terminar um pouquinho mais cedo hoje, mas é que em função de uma agenda, como o Rafa falou no começo. Semana que vem a gente estende. E tem muita gente perguntando das mentorias. A gente não vai conseguir falar agora, mas podem mandar para a gente por direct se vocês tiverem alguma dúvida e aqui no link do ITK tem tanto a de constelação com a Carla quanto a da criança ferida e mesmo informações de terapias que estão pedindo aqui por conta dos exemplos que a gente deu. Lá vocês conseguem todas as informações ou no WhatsApp. Tá bom? Até semana que vem. Para mim, até daqui a pouco, 8 horas, a gente está na meditação. Vamos lá. E tem Meditação Kids agora também. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.